Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje um vídeo que muita gente me pede que é para provar o meu próprio estrogonofe, galera. Sim, para quem não sabe eu vendo um estrogonofe delicioso, uma receita da minha mãe de muitos e muitos anos atrás. Hoje infelizmente ela já faleceu e já faz 11 anos, mas sempre que tinha algum almoço assim legal lá em casa ela fazia esse estrogonofe e fazia o maior sucesso. Aí eu decidi criar um restaurante chamado Doroti, que é o nome da minha mãe, e fazer essa receita dela exatamente como era que ela fazia para a gente lá em casa para vender. O resultado foi que a gente fez um grande sucesso, eu fiquei muito feliz, a gente abriu um delivery só de estrogonofe e aqui em São Paulo as pessoas conseguem ser agraciadas pedindo estrogonofe todos os dias no almoço e no jantar, tá bom? Então todos os dias das 11 horas da manhã até as 15 horas a gente serve o almoço e das 18h15 até as 22h a gente manda embora o jantar aí para todas as casas aí que tem aqui na Zona Sul de São Paulo e tem muita gente comprando também fora da Zona Sul de São Paulo pelo qualquer coisa. Então eles usam um aplicativo Rappi, tem uma função lá chamada qualquer coisa, aí você vai lá e digita, eu quero um estrogonofe do restaurante do blog, aí o motoboy de qualquer lugar de São Paulo vai para lá, entendeu? Também é bem legal. Mas a gente está em tudo que é lugar. Doroti está no iFood, está no Uber Eats, está no Rappi. Então onde você procurar aí se você estiver na área de entrega do Doroti, que não é eu que defino, tá pessoal? São os aplicativos. Então se você estiver na área de entrega, você também vai receber aí o seu estrogonofe, tá bom galera? E aí eu estava devendo gravar aqui para vocês porque eu deixei um monte de gente, um monte de gente gravou o Doroti, muita gente gostou, algumas pessoas não gostaram tanto, outras gostaram muito, outras ficaram mais ou menos. Galera, a opinião das pessoas é assim, é variada, porque é comida, comida não adianta, você nunca vai agradar todo mundo. Mas eu acho que eu consegui um feito muito bom, que foi aqui no YouTube ter conseguido agradar o maior número de pessoas, principalmente as pessoas que eram o meu público-alvo com esse estrogonofe, que são as pessoas como eu, como você, que são pessoas mais simples, mais tradicionais e que gostam de uma comidinha com aquele gostinho de caseiro, delícia, sabe? Aquele gostinho que você come assim e você fala, meu Deus, estou lembrando da minha família, daqueles almoços gostosos, estou lembrando, hum, a comidinha de mamãe é exatamente esse que é o objetivo do Doroti, tá bom? Fazer uma comida saborosa com ingredientes de muita qualidade e que faça você ter aquela lembrança de vida feliz e vida boa. Então vamos lá, vamos pedir, hoje eu vou pedir o estrogonofe tradicional, tá bom? Vamos pedir o tradicional de carne, então vamos lá. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já peço de novo, né? Ou seja, eu peço bastante no meu próprio restaurante. Então, ó, tem aqui o famoso estrogonofe, ó, tem as opções tradicional, é que partem de R$29,90, a de com fundi, que é, né, ela vem com um mix de queijos e é um fundi mesmo, tá, com um toque de vinho, cara, é uma delícia. E tem essa estrogonofe com bacon também, que é uma opção que a galera pediu muito pra mim e que aí eu mando também, ó, estrogonofe, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Ele vem com pedacinhos de bacon, tá vendo, é maravilhoso também, a galera gosta bastante. Ó, eu vou, ah, também tem as porções individuais, né, ah, se eu quero porção extra, aqui, ó, pode pedir extra, é, a porção só, só o arroz ou só a batata, também não tem problema. Ó, eu vou de porção tradicional, tá bom? E eu vou pedir a de carne, ó, porção tradicional, aí você escolhe os sabores, ó, tem de queijo coalho, tem de palmito, de frango e de carne. Eu vou pedir a de carne, eu vou pedir com champignon, que a gente envia a parte pras pessoas poderem tirar caso elas não gostem, né. E é conforme tá escrito aqui, né, ó, enviado a parte, tá vendo, a gente já avisa que é pras pessoas darem uma olhada aí. E aí aqui, ó, o melhor pudim do mundo, que é a nossa sobremesa, é um pudim com fava de baunilha na calda, que é maravilhoso, vocês têm que provar, e é óbvio que eu vou colocar aqui pudim também, né, então um pudim melhor do mundo. A bebida eu não vou incluir, porque agora aqui, no caso, eu já tenho, e ficou isso aí, ó, R$ 47,80, o estrogonofe de carne com o pudim, tá bom? O pudim custa R$ 12,90, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o pedido e esperar chegar essa maravilha do meu próprio restaurante. E olha quem é que chegou, meus amigos, a nossa sacolinha, olha aqui, ó, Dorothy by eu mesmo, olha aí, Ana Maria Brog, o famoso eu. E aqui Dorothy, que é o nome da minha mãe, pra quem não sabe, e aqui, essa, essa, é muito legal falar isso também, esse símbolo Dorothy, como tá escrito aqui, era como a minha mãe assinava os quadros dela, eu peguei uma assinatura dela de um quadro, que eu vou até pôr aí na tela pra vocês, ó, e aí eu peguei o D, O, E, essa, o Dorot e o T de uma, de uma assinatura, e o Y de uma outra assinatura de outro quadro dela, porque ela era pintora, né, então eu juntei os dois, as duas assinaturas e fiz o logo do restaurante, bem legal, né? Aí aqui, ó, eu coloco um papelzinho, ó, contando um pouco da minha história, e também da história que eu já rasguei, né, porque, aqui ó, um pouco da minha história, Dona Maria Brog, e atrás um pouco da minha mãe também, olha aí, que legal. Então agora, vamos lá, eu vou abrir e tirar tudo daqui de dentro, ó, vem tudo, tá vendo, fechadinho, que é pra ninguém ter acesso a não ser você. Então vamos lá, vou tirar tudo daqui. Olha aí que legal, pessoal, vem aqui, ó, vem o kit, o de carne, tá vendo aqui, que é o estrogonofe, agora a gente manda tudo separado, já chegou, teve uma época, e até alguns youtubers gravaram nessa época, que a gente mandava dividido entre o estrogonofe e o arroz. Mas como algumas pessoas estavam dizendo que estava muito ruim pra cor no prato, agora eu mando separado, ó, estrogonofe e arroz vem separado, e a batata também. Então cada um no seu quadrado, tá vendo? Agora é assim que vai pra todo mundo que pedir Dorothee. Então, ó, aqui tem o nosso delicioso estrogonofe de carne, aqui tem o nosso arroz, olha aí, separadinho, aqui o nosso potão de batata palha, é muita batata palha, como vocês podem ver, e a gente manda batata palha extra fina, ó, depois eu abro e mostro pra vocês. Mas agora é extra fina, se você pediu um mês atrás que era normal, peça agora de novo porque tá sendo extra fina. O nosso biscoitinho da sorte, que muita gente não sabe, mas é uma homenagem que eu fiz ao pessoal do Shining Box, ao Robson Shiba, né, que foi o cara que criou o Shining Box, porque quando eu tava montando o Dorothee, eu li o livro dele, gostei muito da história dele, me inspirei e quis fazer uma homenagem, por isso que a gente dá o biscoitinho da sorte também. Aí aqui tem os nossos talheres com guardanapo, que também vai pra ajudar as pessoas aí que pedem ir no trabalho, em algum lugar desse tipo. lembrando que todas essas embalagens aqui são recicláveis, tá, pessoal? Elas até, ó, vão com o simbolozinho aqui embaixo, ó, reciclável, tá vendo? Ah, e também vai com o QR Code, ó, se você aperta o QR Code aí, você vai lá direto pro Instagram do Dorothee. Aí tem o nosso delicioso pudim, que tem, ó, nossa, ele tem fava de baunilha original, ó, na cauda dele, tá vendo, ó? É uma fava que vai direto na cauda, é uma delícia, delícia mesmo, que é do pessoal do O Melhor Pudim do Mundo, eles fazem especialmente pro Dorothee, tá vendo? É bem bacana mesmo, pode pedir que eu sei que vocês vão gostar, aí vem a colherzinha pra você comer o pudim, aí vem aqui o nosso cogumelo, que a gente usa o cogumelo em conserva, porque era como a minha mãe fazia na minha casa, e é como eu gosto. A gente tentou usar uma vez cogumelo fresco, mas não ficou legal, porque o gosto do cogumelo acabava variando muito, é, conforme ia os sabores, e conforme ia mexendo com a temperatura e etc. A gente resolveu usar o em conserva mesmo, porque até eu prefiro em questão de sabor, eu acho muito mais gostoso. E álcool em gel, a gente tá enviando essa bisnaga aqui, ó, pra todos os pedidos, tá vendo? É uma bisnaga de álcool em gel 70, pra todo mundo, ó, e vai com bastante álcool em gel, ó. Não tem aquele negócio de, ah, só pôr uma passadinha, não, dá uma boa passada aí. A gente, se eu não me engano, foi um dos primeiros restaurantes, se não dizer o primeiro a fazer isso, tá gente? Eu comecei com esse envio de álcool em gel no dia 12 de março, quando a pandemia ainda nem tinha sido anunciada direito, como eu tinha um estoque muito grande de álcool em gel lá pra própria limpeza do restaurante, eu resolvi enviar, e a gente até enviou pra algumas comunidades carentes, foi bem legal, uma ação que a gente fez com o Tami Gretchen. Então, é isso. Vamos lá. Vamos agora abrir as caixinhas, né, pra depois colocar no prato. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que vem aqui dentro da caixinha. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, vem muito bem servido, ó. O nosso arroz, muito gostoso. Aqui o nosso estrogonofe, olha só que delícia. Eu vou usar até a colherzinha aqui do pudim só pra mostrar pra vocês. Olha, é bem cremoso, tá vendo? É bem, bem, bem cremoso. E bem gostoso. Vem bastante carne, ó. Vem bem gostoso aí pra vocês comerem muito tranquilamente. Aí também, ó, vem a nossa batata, que como eu falei pra vocês, ó, batata palha extra fina, tá, pessoal, ó. Não é aquela batata palha normal, não, que você encontra agora em qualquer lugar, não. É a extra fina, ó. É muito mais gostoso de comer com essa batata. Então, agora, vamos lá. Vou empratar daquele meu jeitinho que eu gosto, que é separando como se fosse uma bandeira e que eu queria que se vocês comprassem, empratassem igual e me marcassem lá no Instagram, tá? Marca arroba brog, hashtag brog, ou hashtag anamariablog, ou hashtag dorotip, restaurante, pra eu dar uma olhada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos empratar e provar essa delícia. Hum! E olha aí, galera. Quando eu falo que é bem servido, é porque é bem servido mesmo, ó. Encheu o pratão aqui, como vocês podem ver, ó. Estrogonofe, arroz e batata. E olha aqui, ó. Ainda sobrou um pouco de arroz, sobrou um chorinho de estrogonofe, ó, pra você ainda colocar mais no finzinho, quando der a vontade. E sobrou um pouquinho de batata. Então, podem ficar tranquilos, que a quantidade agora tá muito boa. depois que eu separei aqui os itens, eu ainda coloquei mais 25% de estrogonofe na porção. Então, agora tá maior, tá vendo? E aí, ó, tá bem recheadão mesmo. Olha que coisa mais linda, ó. Nossa, eu ficaria olhando esse negócio aqui, vibrando, vibrante assim, a cor, olha que bonito, ó. Eu ficaria olhando isso aqui a noite inteira. Coisa mais linda do mundo. Agora, vamos lá. Vamos provar essa delícia, né? Bom, meus amigos, cada um tem a sua maneira de comer estrogonofe. Eu, pra ser sincero, não gosto de misturar tudo. Eu gosto de ir pegando, ó, um pouquinho de cada lado. Por isso que eu alinho dessa forma, ó. Eu jogo um pouquinho aqui, ó. Aí eu pego um pouquinho de cada assim, ó, na pontinha, e vou fazendo esse joguinho, tá vendo, ó? Olha que maravilha. E aí, eu mando pra dentro. Dá licença. Hum. Hum. É espetacular, galera. Eu fecho o olho assim, eu lembro de toda a minha vida, a parte feliz, sabe, da vida, quando você tá lá naquele almoço de família, comendo lá com a sua família, tudo tranquilo, como se a vida não existisse problemas, não é mesmo? É uma comfort food muito delícia, galera, ó. É aquela comida que é pra ter sentimento mesmo, que é pra você comer, não só sentir o sabor, sentir tudo o que você pode sentir de bom, ó. Dá licença, ó. Hum. E aí você me pergunta, mas, blog, eu moro muito longe, e se a comida chegar fria, não tem problema também, tá? Essa caixinha que a gente manda aos nossos estrogonópolis, eles podem ir no micro-ondas tranquilamente, tá bom? Então você pode esquentar no micro-ondas, colocar lá 30 minutinhos, 30 segundinhos, assim que chegar, que vai ficar pelando de novo e vai ficar delícia, tá? Não tem problema nenhum. A gente não serve comida congelada lá, tá bom? É tudo feito no dia e na hora pra servir vocês, tá bom? Todo estrogonópolis é feito no dia. O que a gente sugere pra vocês é se você mora muito longe, né, e fez um pedido pelo qualquer coisa, se chegar morno, põe no micro-ondas 30 minutinhos. Mas é muito difícil, tá? Se você mora onde o iFood, o Rappi e o Uber Eats conseguem entregar, provavelmente você não vai precisar esquentar porque chega quentinho mesmo, porque lá no restaurante está quentinho e está delícia. Hum, igual aqui, que está maravilhoso. Hum! Então agora, dá licença que eu vou terminar de comer e já volto aqui pra mostrar pra vocês o finalzinho do vídeo e provar o pudim, não é mesmo? Então vamos lá. Bom, pessoal, chegou a hora dele, do nosso pudim delicioso de sobremesa do Dorothee, o melhor pudim do mundo, galera. Eu vou colocar ele no pratinho e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Se você ficar na dúvida de como é que coloca, olha aqui, ó, ele vem aqui no potinho, tirei a tampa, né, olha aqui, ficou só a nossa deliciosa baunilha, que eu já derrubei metade da calda no chão. Ó, colocou aqui, ó, a gravidade faz o resto, galera, ó. Só dá uma apertadinha, ele já, ó, ó que delícia, olha, meu Deus do céu, calma aí, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, não vou desperdiçar calda não, que eu amo essa calda, meu Deus do céu. Olha esse pudim, meus amigos, sério, olha essa calda completamente cheia de fava de baunilha, favas importadas, tá, fava boa mesmo, não é porcaria não. Ó, ó, fala se ele tem furinho no meio ou não. Ó, é perfeito, é lisinho e é branquinho, galera. Olha que coisa mágica, sério, olha isso aqui. Olha que coisa mágica. Ele é leve, saboroso, meu, ah, vamos provar? Só nos resta a provar essa delícia, né, ó. Hum, hum, ele desmancha na boca. Nossa, galera. Conseguem ver, né? Ó como ele é lisinho, branquinho, perfeito e com as favas na calda. Galera, hum, agora eu vou terminar de comer esse delicioso pudim e eu já venho pra gente provar o biscoitinho da sorte e saber qual é a mensagem que veio, né, vamos lá. Hum, estamos aqui com o nosso biscoitinho da sorte, Dorothy. Olha que maravilha, vamos pegar aqui ele. Ó, biscoitão e tem que estar crocante, tem que estar crocante. Vamos ver. Ó, crocantão. Primeiro, biscoitinho, né? Vamos lá. Hum, mensagem. A hora é boa para fazer novos amigos. Olha aí que legal. A hora é boa para fazer novos amigos, ou seja, a hora é boa pra vocês se juntarem a mim e pedirem lá no Dorothy, provarem esses trogonófos, que eu tenho certeza que vai surpreender o paladar de vocês, porque é muito gostoso, é uma comida caseira, é uma comida delícia, é uma comida simples, mas é uma comida feita com muito carinho, com muita dedicação e especialmente para vocês, pessoal. Tenho certeza que se vocês provarem o Dorothy, vocês vão amar, tá bom? Todas as modificações que eu já fiz no Dorothy até hoje foram sugestões de vocês, então tudo que as pessoas iam me sugerindo, eu ia fazendo, ia melhorando e aí atingimos o que é hoje que eu acho que está uma delícia e está perfeito, tá bom? Então é isso, espero que vocês conheçam o Dorothy, joguem aí no iFood, no Beritz, no Rappi ou no qualquer coisa ou vão lá retirar pessoalmente o endereço, tudo que vocês acham lá no Instagram arroba DorothyRestaurante que está aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Todos os horários de funcionamento, todos os links, tudo você segue lá o perfil do Instagram que aí você vai ver todas essas informações, beleza? Então valeu, espero os pedidos de vocês lá no Dorothy, um grande abração para todo mundo e se quiserem me mandar recadinho, coloca na observação dos pedidos lá, um grande abraço para o Caio, qualquer coisa assim, eu adoro ler o recadinho que vocês ficam me mandando e eu sempre recebo print a todo instante do cozinheiro, de recadinhos, nossa, Brog, sou seu fã, é uma honra pedir, cara, eu fico muito feliz mesmo porque essa interação é o que fez eu me tornar o que sou hoje e é o que faz eu mais gostar de fazer vídeo com o YouTube, se eu gosto de fazer vídeo com o YouTube é por causa dessa interação bacana que eu tenho com vocês, tá bom? Valeu, até o próximo Ana Maria Brog, espero que vocês gostem do Dorothy, fui! e aí, Obrigado.